A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 1 a 9 Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir e dizia-lhes a Mestre é grande mas os trabalhadores são poucos por isso pedi ao dono da Mestre que mande trabalhadores para a colheita eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos não leveis bolsa nem sacola nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer casa em que entrardes dizer primeiro a paz esteja nessa casa se ali morar um amigo da paz a vossa paz repousará sobre ele se não ela voltará para vós permanecei naquela mesma casa comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece o seu salário não passeis de casa em casa quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos comei do que vos servirem curai os doentes que nela houver e dizei ao povo o reino de Deus está próximo de vós essa palavra do evangelho que a igreja nos oferece no início desta nova semana traz consigo uma série de provocações de um lado nós somos as pessoas que foram tocadas pelo convite de nosso senhor pelo seu apelo nós somos parte desta grande mestre dessa grande plantação de Deus e ele nos enviou quantas pessoas sacerdotes, bispos, religiosos, religiosas, leigos, leigas quantas pessoas que se tornaram operários e operárias da Mestre do Senhor e através dessas pessoas a boa nova do evangelho veio até nós é ocasião para nós agradecermos pelo fato da boa nova ter chegado até o nosso coração ter suscitado a conversão, a mudança em nossas vidas mas ao outro lado esta palavra faz com que nós também nos sintamos envolvidos e chamados a ser operários dessa Mestre do Senhor ao pedir que venham operários para a Mestre para trabalhar nessa plantação e na colheita que pertencem a Deus nós rezamos também para que de nossa parte exista a disposição, a prontidão para sermos estes trabalhadores na Mestre do Senhor aí começamos esta semana como que arregaçando as nossas mangas para dizer o que eu posso fazer para que a boa nova do evangelho chegue a outras pessoas o que posso fazer com a minha palavra, com o meu exemplo com o meu compromisso na vida da igreja e sejamos abertos justamente porque a vivência de cada palavra do evangelho traz consigo a transformação profunda do nosso coração desejada, querida por Deus para que o reino se espalhe é palavra de vida eterna e aí vai ol a e aí o o o o Legenda Adriana Zanotto